Eu nunca tive, já estou há mais de seis anos nesse QTH e a torre foi instalada até um pouquinho antes de eu me mudar. Eu não tenho, então, efetivamente nada a poder reclamar de tudo isso que aqui eu tenho. O único fator são os morros aqui colados ao QTH que me impedem de comunicações para o hemisfério norte. Eu não consigo praticamente ouvir Caribe, Estados Unidos, Canadá, completamente perdido. Mas lá em Indaiatuba, graças a Deus, eu não vou ter esse tipo de problema e isso também é um dos fatores que me levou a escolher a cidade e em especial o condomínio que a gente está construindo por lá. Pissar, a palavra é sua, seguindo aí o nosso comandante Sérgio, PYDPU, a palavra, essa roda de amigos de PYKZ operando o QTH principal. Ok. PYKZ e a roda retornando aqui, PYDPU. Primeiramente eu queria cumprimentar os que eu ainda não cumprimentei que chegaram depois, né, o Marcos. Bom dia, Marcos, bom dia, Gouveia, bom dia, Lu Silipe. Eu acho que Santiago também não tinha cumprimentado. Então, bom dia.